Gomes, rapidinho, só uma perguntinha, só uma perguntinha, só uma perguntinha, deixa eu ir caminhando aqui. Gomes, 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 mais um título, Gomes, já tá cansado de levantar tanto troféu, Gomes? Aqui no Palmeiras estamos vivendo presente, tem que brigar por títulos e é isso que estamos fazendo agora. Hoje conseguimos um título que vai ficar na história e temos que seguir assim. E o Abel falou que ele quer saber como faz para continuar motivando o elenco a conquistar títulos. O que você pode falar para o Abel, Gustavo? Tá tirando foto aqui. Ah, galera, agora... Se não ganhar, vai fugir, vai ter que ganhar. É, é mais ou menos isso, né? Se não ganhar, tá... Acho que essa é a melhor motivação. Exatamente. Já tem até o título do corte. Se não ganhar, tá... Vamos lá, vamos ver se a gente pega mais gente aqui.